Os tradicionais tapetes de Corpus Christi foram confeccionados desde cedo nas ruas da região central de Campo Grande. Sinal de fé e devoção para receber Jesus Eucarístico, que após a Santa Missa passou por eles. Na missa, Lidnauva veio com os dois filhos coroinhas. É muito gratificante servir para Deus, justamente ainda trazendo os meus filhos, ainda participar desse momento é muito gratificante. E cada ano que passa, faz vários anos que eu estou vindo confeccionar os tapetes e cada dia coisas melhores estão vindo para a gente. É bem legal participar do Corpus Christi? Sim. Está gostando dessa experiência? Sim. Primeira vez. Primeira vez? Não, é segunda. Segunda vez? Como que você imagina que vai ser a procissão? É muito emocionante. Está certo. E esse grandão aqui? Sempre estou aqui no centro ajudando a fazer o Corpus Christi, que para mim é o melhor feriado do ano, para vir ajudar aqui, porque sempre temos Jesus Eucarístico no meio de nós e hoje vamos ter ele no nosso meio, para andar em cima dos tapetes que a gente fez. Pelo terceiro ano consecutivo, a Arquidiocese de Campo Grande escolheu a Praça do Rádio para Santa Missa e o início da procissão com Jesus Eucarístico. O percurso inicia na Avenida Afonso Pena, passando pela Rua 13 de Maio e encerrando na Fernando Corrêa da Costa com a bênção final. Aqui na Praça do Rádio será sempre o nosso ponto de encontro para a festividade de Corpus Christi. Vinde e vede, ele está no meio de nós. O Senhor Jesus está no meio de nós. Ele vai passar pelas ruas da nossa cidade, da capital do nosso estado, abençoando o nosso povo, abençoando a cidade, abençoando a nossa capital. E também o Senhor ali abençoa tantas mãos que se dedicaram em enfeitar este trajeto, este trajeto que é dele. Corpus Christi é uma data especial também para aqueles que servem na comunidade através do Ministério Extraordinário da Comunhão Eucarística. É o sustento da nossa vida. Celebrar o Corpus Christi, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é vida para todos nós. É a presença real de Cristo estar presente, de cada vida, de cada humano, de cada batizado, de todos. Então é uma festa muito bonita que a gente contempla, esse momento forte da nossa igreja. E hoje de manhã a gente teve uma experiência linda, que é levar o Cristo Eucarístico aos pacientes. A fé, a certeza da cura na Eucaristia é muito linda e nos comove muito. E ver esse povo aqui hoje todo reunido, acreditando nesse Cristo Eucarístico, essa fé que literalmente move montanhas, nos encanta muito. E a gente como católicos que somos, devemos cada dia mais buscar essa fé e deixar ela viva entre as pessoas com as quais a gente conhece.